Eu posso te chamar, eu posso te chamar Você não me quer mais, que não pensa mais de mim Que não vai mais voltar e que eu posso te esquecer Eu posso te chamar, eu posso te chamar Um outro rio em mim, que não acha mais de mim Que você é o seu, que não pensa mais de mim Que não me quer mais voltar e que eu posso te esquecer Eu devo te chamar, eu posso te chamar Você não me quer mais, que não pensa mais de mim Que não vai mais voltar e que eu posso te esquecer Eu devo te chamar, eu posso te chamar Um outro rio em mim, que não acha mais de mim Eu posso te chamar, eu posso te chamar Eu posso te chamar Eu posso te chamar